Poderíamos dizer que o Chico que estamos celebrando historicamente é o Chico pai da ecologia, o amante dos animais, o respeitoso de tudo e de todas as coisas. Mas este Chiquinho inspirou a termos em nosso tempo um outro Chico, o Papa Francisco. Ele incorpora em seu comportamento o mais genuíno e mais original comportamento humano do estilo do Francisco de Assis. Que feliz inspiração quando foi dada a sugestão de ele se chamar Francisco. Só Deus podia fazer assim. Só Deus poderia ter agido assim na altura da história da humanidade. Graças ao bom Deus, a história é conduzida por ele e por pessoas que ele chama e indica para estarem à frente. Obrigado ao Chico de ontem. Obrigado pelo Chico de hoje. Mas aprendamos com o Chico de ontem e o Chico de hoje a cuidar dos animais, amá-los, protegê-los e respeitá-los em sua dignidade também. Eles são merecedores de dignidade. Existe inclusive uma Constituição chamada Constituição dos Direitos dos Animais. Possamos conhecer esta Constituição e honrar o nosso nome de humanos em relação aos animais. Que seja uma relação de amizade e de respeito. É isso o que nos diria o Papa Francisco em sua encíclica Louvado seja o meu Senhor dentro do magistério da Igreja.